Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje vamos falar de música, artes visuais e arte de rua. Aqui no estúdio eu converso sobre o colóquio A Inquentante e Estranheza, Psicanálise, Literatura e Cinema. Tu vai conhecer a exposição Casa, da fotógrafa Luciana Mena Barreto, e o espetáculo Invisíveis, que acontece nos finais de semana de agosto, na Praça do Aeromóvel. Tem ainda uma conversa com Marcelo Delacroix e Lúcia Helena, sobre a homenagem da OSPA a Geraldo Flack. Detalhes da exposição de Abraham Palatinique, que está na Fundação Iberê Camargo, e começa nesta sexta-feira aqui em Porto Alegre, o Festival de Artista de Rua, a primeira edição, com espetáculos apresentados no centro, na usina do gasômetro e na redenção. Dominique Martins e Gustavo Margarine estão aqui para dar os detalhes. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Arte de Rua sempre acontecendo nas ruas, há milênios. Mais de 30 anos em Porto Alegre. Em Porto Alegre há mais de 30 anos. E agora, esse evento que reúne, então, esses artistas que são, digamos, os pioneiros do contato entre público e teatro, público e circo, público e tudo mais. Com certeza. Antes mesmo até de construírem a estrutura, teatro, estrutura, lona de circo, os artistas já estavam se comunicando com o público na rua, nos lugares onde o público andava. E a ideia do festival é estar unindo todos os artistas de rua. São dos circenses, do teatro, músico, dança, espetáculos, oficinas. E vem na esteira de um movimento também que está super importante e se desenvolvendo muito nos últimos anos, que é a ocupação dos espaços públicos. devolver ao cidadão esses espaços que muitas vezes ficam abandonados, em que as pessoas às vezes têm medo de circular por causa da violência, etc. E no caso da arte de rua, a arte de rua é um convite a esse diálogo. Verdade. A arte de rua está sempre muito importante, porque além desse convite ser um convite aberto a todos, é um convite que está na sua cotidianidade. Por exemplo, nos semáforos, porque nós falamos de arte de rua e sempre lembramos das parques, das apresentações no centro ali, mas também tem que lembrar do semáforo, que é uma das partes da arte de rua que sofre mais preconceito e é uma das mais novas que está surgindo, que é do público parar ali nos seus carros, na sua confortável cadeira, e enquanto o artista chega para apresentar a sua arte, normalmente tem um vidro fechado, uma coisa assim que é realmente muito desagradável quando o artista chega para apresentar seu nome. E fala da importância da quebra da rotina, né? Porque o trânsito é muito estressante e às vezes o artista chega lá dando um respiro em toda essa tensão do dia a dia, né? A gente está vendo a imagem do Margarina, que é o teu personagem, né? Que está, se apresentam aí misturando as técnicas do palhaço, do clown, com as técnicas da acrobacia, enfim, do malabarismo, né? Sim, jogando com o público bastante, é um projeto que eu estou aí há uns três anos estudando e está sempre mudando. Dominique, o festival tem três dias, né? Começa na sexta-feira. Quatro dias. Quatro dias. Sim. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. E como é que começa, então? Cada dia em um lugar, é isso? Isso. Sexta-feira vai ser no centro, a gente começa com um cortejo. As oficinas já começam no centro cenotécnico na parte da manhã. E, então, um cortejo ao meio-dia no centro, com dois espetáculos. E, à tarde, às quatro da tarde, a gente tem essa atividade inédita, que é o semáforo freestyle. Vai ser um espetáculo no semáforo. Olha que legal. Então, vários artistas competindo e, além do chapéu, que vai ser um prêmio, quem ganhar vai ganhar o chapéu de todos os competidores, vai ter premiação dos nossos apoiadores dos Malabares, porque vai ter essa competição sexta-feira e segunda também são jogos circenses. Na segunda-feira acontece aonde? Na redenção também. Na redenção. No sábado? No sábado, no gasômetro. Na alvina do gasômetro. Espetáculos e palco aberto no gasômetro. Vai ter, inclusive, estrutura de aéreos, para quem apresenta acrobacia aérea, poder participar. Vários números e artistas podendo se inscrever na hora mesmo, a partir das quatro horas da tarde. E no domingo, na redenção, durante todo o dia, né? Dez espetáculos. Alguns grupos, artistas que participam, além de vocês, desse evento. Levanta a Favela, o Grupo Cerco, o Lipsin, o... Corvos e Sombras. Corvos e Sombras. O Dudu Mágico, com espetáculo de mágica e circo. O Pichat, que é do Retricirco, teu companheiro. O Pichat é do Retricirco. O Ivar, que também tem números de chapéu, com música. Que legal. Enfim, né? O Grupo Tia, de Canoas. Desculpa de interromper. Arte livre e um público livre, né? Como vocês dizem no material de divulgação de vocês. O festival acontece, então, de sexta a segunda-feira, em vários locais, Praça da Alfândega, Usina do Gasômetro e Redenção. No site do festival, pelo Facebook, você pode ter maiores informações. Muito obrigado, sucesso aí no evento. Obrigada. Muito obrigado. Artista cinético, pintor e desenhista, o brasileiro Abraham Palatnik, é tema de uma exposição retrospectiva na Fundação Iberê Camargo. A mostra reúne obras produzidas entre os anos de 1940 e 2000. Uma trajetória é contada através de 80 obras. A reinvenção da pintura é o nome da exposição de Abraham Palatnik, que mostra desde trabalhos em desenho e pintura, até as fascinantes obras cinéticas. Ele trabalha muito com as mãos, ele que constrói tudo, ele que corta, ele que monta. É o prazer de fazer. Eu acho que isso é uma coisa que permeia toda a obra dele. A exposição ocupa dois andares da Fundação Iberê Camargo. A variedade das obras mostra a versatilidade de Palatnik no mundo das artes. E se você for procurar uma palavra que une tudo, na verdade é pintura. É por incrível que parece, ele se considera um pintor. Mesmo que ele trabalhe aqui com esses objetos cinéticos, que são motorzinhos com pequenos artefatos coloridos, que movimentam como se fossem constelações, ele considera isso como uma pintura no espaço. E quando ele faz aqueles cinecromáticos, da mesma forma ele pinta com luz. Abraham Palatnik é um pioneiro no uso de tecnologia em obras de arte. Efeitos óticos, motores e engrenagens fizeram Palatnik se tornar uma referência mundial na arte cinética. Mas mesmo com todo esse pioneirismo, a exposição se preocupa em mostrar a importância dos trabalhos manuais. Por isso, essa obra, ainda inacabada, fica aberta para a apreciação do público. E é feita com pequenos motorzinhos, com barbante, com engrenagens, com coisas que ele mesmo solda, com lâmpadas incandescentes, que vão ligando e desligando, e outros mecanismos que vão jogando sombra. Afinal, vai ter uma tela na frente, e lá vai acontecer a obra. A obra não existe enquanto está desligada. É só uma caixa com uma telinha branca. É quase uma televisão. Mas hoje em dia, todo mundo está acostumado com a programação de computação, de desenho gráfico no computador. Então, não encanta mais tanto o fato que isso é feito quase artesanalmente. Por isso que a gente resolveu colocar essa máquina aberta para mostrar isso. E para a pessoa lembrar que não precisa ter tudo ser uma telinha de iPhone. Nesta sexta e sábado, acontece o colóquio A Inquietante Estranheza, Psicanálise, Literatura e Cinema. O evento pretende abordar questões da psicologia e da psicanálise através da leitura e do cinema, da literatura e do cinema. E acontece na Escola de Enfermagem da URGS. Converso agora com a psicanalista e doutora em letras, a Lúcia Serrano Ferreira, sobre o evento, que tem uma abordagem mais freudiana e pós-freudiana. Isso, Lúcia? Isso. Nossa, a gente está abordando esse conceito do estranho familiar porque é um dos mais ricos na psicanálise. Ele toma, vamos dizer, toda uma abordagem que pode ser desde algo da pessoa, vamos dizer, uma experiência banal na vida cotidiana até toda essa linhagem do romantismo noir, do gótico, dos temas fantásticos. Então, esse estranho familiar não é propriamente o estranho. Quando a gente pensa no estranho, no desconhecido, bom, é o estranho, o que a gente não conhece. Mas essa noção do estranho que a gente vai trabalhar é essa noção que traz o arrepio do perigo. É o estranho, mas que ao mesmo tempo ele tem algo que é de há muito tempo familiar. É muito tempo nosso. Então, não é uma estranheza deslocada daquilo que diz respeito à minha subjetividade. Vou te dar um exemplo simples. O primeiro exemplo que o Freud usou. Ele está num vagão, num trem, dormindo, dá um solavanco no trem e abre a porta, ele levanta para fechar a porta e ele olha e diz tem um velho aqui de gorro, de pijama, vou ajudar esse velho a se localizar. E aí ele se dá conta de que ele está na frente do espelho do banheiro. O velho era ele mesmo. Então, esse é o arrepio do perigo, vamos dizer. Esse é o momento do desencaixe, daquilo que não fecha, daquilo que pode trazer algo de um desreconhecimento, de uma desorientação. Bom, é essa questão, principalmente do simbolismo, que às vezes traz coisas que a gente remetem a coisas que já aconteceram, já passaram e que traz aquela sensação, por exemplo, a própria literatura e o cinema tem muito disso de trazer uma sensação de te pôr no lugar daquele personagem e não saber por que você está sentindo aquilo, porque evocam sensações das quais você já passou. Sim, coisas que têm a ver com aquilo que já se pensa superado e não. Então, todas essas temáticas do duplo que a gente encontra na literatura, como Dorian Gray, como os contos do Allan Poe, como essas experiências de transfusão, por exemplo, Drácula, que de alguma forma é alguém que te faz um chamado mudo e silencioso e que tu pode ir hipnotizado de alguma maneira. Isso também faz parte da experiência do estranho, na medida em que pode passar por algo de um momento de angústia e de horror de te ver tomado como objeto. Então, isso está colocado na literatura, isso pode estar colocado numa experiência, vamos dizer, da arte contemporânea também, que joga muito com isso. Uma que eu gosto muito é do Sleep No More, de Nova York, que é uma peça do Macbeth, onde a gente entra no teatro e tu é jogado na experiência do estranho com uma porção de referências de coisas que a gente conhece. Hitchcock, uma linhagem de filmes, de autores. Então, tu passa por aquela experiência de estranheza, mas com relação a questões que são já familiares, ou mesmo, como tu dissesse, fazem parte do simbólico que nos atravessa. Bom, e essas leituras vão ser feitas de várias formas. Uma leitura mais psicanalítica mesmo, com conceitos, e uma leitura mais abordando essas questões do simbolismo e da arte. Então, quem são esses convidados? Tem convidados até de fora? Temos convidados, nós temos um grupo que trabalha internacionalmente essa temática do estranho. Vão vir três convidados, que é a Alejandra Ruiz, a Hilda Rodrigues e o Daniel Zimmermann, que são psicanalistas da Argentina, que trabalham conosco, então vêm ao nosso encontro. Também vamos trabalhar com os colegas da URGS, com a Amadeu Weiman e a Márcia Ivana Nimesilva, que são da Psicologia e da Letras. Então, também é um grupo que trabalha junto com o cinema, com literatura, nós temos um trabalho conjunto, e o pessoal da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que tem animado, vamos dizer, esse estudo já ao longo de muitos anos. Certo, Luiz, ainda é possível fazer as inscrições, são poucas vagas ainda, mas dá para tentar ainda. Obrigado, Luiz, pela tua presença. Obrigada. Bom, Estação Cultura faz um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar do espetáculo Invisíveis, da exposição da fotógrafa Luciana Menor Arreto e da homenagem a Geraldo Flaque na série Araújo Viana da OSPA. Nós já voltamos. Estação Cultura, de volta e segue em cartaz a montagem Os Invisíveis, todos os sábados e domingos na Praça do Aeromóvel, em frente à usina do gasômetro. Espetáculo teatral com concepção coletiva e que traz histórias e vivências de moradores de rua, que conosco a Carolina Pomer e o Anderson Ferreira para nos contar melhor como é a peça, como nasce essa ideia dos Invisíveis e como ela está sendo montada e trazida ao público. Bom, a ideia, ela nasceu a partir do encontro meu com a diretora, a Cristiane Bilialva, que estava fazendo uma pesquisa de rua através de um personagem que ela estava desenvolvendo, uma personagem, a Célia. E é um fato curioso que nós tínhamos uma moradora de rua em comum, assim, que muito nos influenciou na vida, assim. E ela vem fazer essa pesquisa e eu falei, olha, eu estou afim de ir para a rua também, mas eu estou afim de trabalhar com as pessoas em situação de rua como atores, né? E aí a gente se juntou, fomos até alguns serviços, então, algumas praças em que o pessoal se reúne, fomos buscar um apoio também no movimento da população de rua e começamos a trabalhar aí de uma maneira bem improvisada no ano passado. Montamos um espetáculo curto e daí mandamos um projeto, fomos contemplados com o Funarte, agora montamos um espetáculo maior, então, né? Com atores profissionais, então, fazem parte do elenco a Cristiane Bilhava, eu, Arlete Cunha, o Cícero e pessoas também que vinham dessa situação de rua, como o Anderson, o Cláudio César, mas que tem toda a coisa, né? Da composição das músicas, de trazer mesmo o que é a realidade da rua, né? Para a gente poder contar. É, eu acho que é interessante justamente essa perspectiva, né? Está participando, está incluso dentro de um grupo teatral, mas mais do que isso, está trazendo essas vivências e está contando histórias, né? Como é que está sendo para ti, Anderson? Assim, quando eu recebi o convite de estar participando desse projeto da peça, né? Eu que sempre militei na área social, inclusive hoje é o dia de luta da população em situação de rua, nós iríamos fazer um ato, mas infelizmente choveu, vai ser marcada uma nova data, né? E eu, como cofundador do Movimento Nacional da População de Rua aqui em Porto Alegre, me senti muito contemplado de estar mostrando, assim, a minha vivência e mostrando aquilo que eu acredito de uma outra forma, que possa, assim, levantar um debate com a sociedade da verdadeira realidade da situação de rua aqui em Porto Alegre, nas grandes cidades, né? Então, eu acho que a peça vem, assim, alimentar o meu trabalho, né? E também conheci várias pessoas legais, assim, que trabalham na área do teatro e tal. Para mim, tem sido uma vivência ótima, uma maneira muito boa de estar mostrando aquilo que eu acredito. E a ideia, justamente, de tirar essa invisibilidade da pessoa que está em situação de rua. E como é o desenrolar? Bom, tem a questão que é muito crucial, que é a utilização do espaço de rua, né? Espaço público. Então, ele começa sendo desenvolvido na rua e depois ele segue... E ele também é itinerante. Queria falar sobre essas questões. É itinerante, assim, né? Então, a gente tem essa ideia de uma vivência mesmo da rua, né? Então, a gente começa na Praça do Aeromóvel, seguimos, são situações que são situações bem do cotidiano de quem está na rua que vão nos tirando dessas praças e fazendo com que a gente migre até chegar na Praça da Bronze, onde acaba o espetáculo. São vários locais onde, pessoal, rola a peregrinação da galera que está na rua. Acontece, assim, histórias do cotidiano da população em situação de rua que a PM costuma ser chamada para tirar a galera que está ali em praças, embaixo de viadutos. Daí o pessoal se desloca para uma outra praça. Daí vêm os moradores e retiram o pessoal. Daí o pessoal se desloca para uma outra praça. É bem essa vida itinerante, nômade, assim, que a população de rua tem, né? Que vai passando, vai mudando. Se tu chegar num local onde tem uma concentração de população de rua, daqui a uma semana tu vai chegar ali e a mesma galera que está ali pode ser outra, assim. E é bem o que acontece com a população de rua. Bom, então, todos os finais de semana na Praça Júlio Mesquita, que é a praça do aeromóvel, em frente à usina do gasômetro, a partir das 19 horas. 19 horas. 19 horas. E também a contribuição é naquele velho sistema do chapéu, né? Chapéu. A entrada franga porque a rua é para todo mundo. E a contribuição é no chapéu. Certo. Obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelo projeto. O Imagens de uma Residência Abandonada são o tema da exposição intitulada Casa da Fotógrafa Luciana Menabarreto. A mostra fica aberta até 30 de agosto na Galeria Iberê Camargo da Usina do Gasômetro. Eu acredito numa ideia muito ampla da fotografia, né? E o mundo é muito impregnado de imagens, né? Então, dentro da minha fotografia, eu não busco surpreender com... Uau! Que imagem linda, né? A ideia é mais agregar as imagens, quando necessário, a um trabalho. Desde 2009, Luciana Menabarreto compõe séries fotográficas que exploram ambientes e arredores. Nesta exposição, ela traz imagens associadas a relatos de uma casa aparentemente desabitada. A casa é uma narrativa. Ela conta uma história a partir de uma deriva urbana. A deriva urbana é um andar a esmo pela cidade e tem origem nessas ideias da Internacional Situacionista, que era um grupo de pessoas muito especiais que buscavam estratégias para, enfim, mudar o ponto de vista, mudar a visão de mundo, tentar mudar a visão de mundo a partir da cidade. Por estar, assim, aberta a esse tipo de situação, né? De permitir que o inesperado... E essa é a proposta da caminhada do artista, né? Que usa essa estratégia para a sua poética. Então, eu entrei na casa e tive uma experiência, vivi essa experiência. E incrível, porque lá dentro era uma casa que não tinha... É bem como aquela musiquinha infantil, não tinha teto, não tinha chão, né? Mas, no entanto, lá atrás da casa tinha um pequeno nicho onde morava alguém. A maior parte das fotografias são da casa, né? Mas eu também fotografei o Danilo Antônio, que é essa pessoa que estava morando lá, e com a permissão dele, óbvio, né? E tive esse embate, tive esse contato, assim, foi muito interessante. Por mais que a cidade... A gente assista uma cidade, a gente se coloque na posição de assistente, né? De assistir à construção de uma cidade, ela também pode ser uma cidade em que a gente saia da passividade e entre para construir. Então, o que seria, vamos dizer assim, um pensamento dessa época, né? desse grupo situacionista que o habitante, ele sai da sua posição passiva, né? E passa a criar situações e então ele passa a construir a cidade ativamente, participativamente. Uma homenagem a Geraldo Flach, que marca a estreia neste domingo da série Araujviana da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre com regência de Evandro Maté. A apresentação vai ter a participação especial dos cantores Lúcia Helena e Marcelo de La Croix, que estão aqui. Tudo bem? Tudo bom, né? Que bacana participar dessa homenagem ao Geraldo, que faria 70 anos este mês, né? Morreu com 65, enfim, há 5 anos. E vocês trabalharam com ele, né? Ele era um cara de muito afeto, né? Era um gigante da música, né? Eu, quando comecei na música, adolescente, o Geraldo já era o diretor da nossa gravadora, Izaec, né? Lançou o disco Paralelo 30, idealizado pelo Juarez Fonseca, impulsionando a carreira de muitos artistas que estavam começando, Bebeto Alves, Nelson Cora de Castro, Raul Elvang, essa turma toda aparecendo no Paralelo 30, né? E aí, para mim, foi uma felicidade ter me aproximado do Geraldo nos últimos anos de vida dele. Tive a oportunidade de cantar com ele num concerto da Orquestra da Ubra, um outro recital que fizemos juntos. E eu lamento muito que, acho que ali estaria começando uma parceria muito boa e estaríamos fazendo muita música juntos, né? Então, agora é uma oportunidade de poder homenageá-lo aí na frente da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, no Araújo Viana, nesse evento lindo aí, entrada franca. Esperamos que o teatro esteja bem cheio para completar sua homenagem. Mas, Lúcia, o Geraldo também foi um parceiro da tua carreira, né? O Geraldo foi a pessoa que alavancou a minha carreira musical. Foi o cara que fez o meu primeiro disco e me mostrou para o Brasil inteiro. Tive a oportunidade única de cantar pelo Brasil por esse disco que o Geraldo fez comigo. Geraldo maravilhoso. Nesse contato com o Geraldo, ali na sala de ensaio, ele é o piano sempre, né? Como é que era esse momento do artista Geraldo, assim? Como é que era essa troca? O Geraldo era muito intenso em tudo o que fazia, né? Ele transpirava música e sempre com muita verdade. Isso era o que ficava óbvio desde o início. E isso já era um aprendizado para quem estava chegando perto dele, né? Não é verdade? É verdade. Era música com verdade sempre. Ele não abria mão disso. A gente está vendo uma imagem do Geraldo num registro do nosso programa Sonora Tribu aqui da TVE. É uma imagem de 2005, né? É Geraldo Flak Quarteto. E alguns músicos que tocaram, né? Que faziam parte da banda do Geraldo vão estar nesse concerto também no domingo, né? É, vão estar. O Ricardo Baumgarten, o Ricardo Aranhalt, o Fernando Duor e o Christian Spirangir no piano. Que é um jovem talento, pianista, né? Influenciado pelo Geraldo, né? É. Com certeza. O Christian está iniciando uma carreira aí muito bonita e já vinha estudando, se aproximando do Geraldo da obra dele. Então, nada mais justo que seja ele aí o pianista a representá-lo. É, e vocês, né? Como é que vai ser a participação de vocês? Bom, a minha parte eu vou cantar o Abolerado Blues, que foi uma das músicas que me revelou aí para o Brasil. E uma música que tem tudo a ver comigo, né? Então, até porque quando eu era pequena eu gostaria de ser a Ângela Maria numa parte da letra. Que legal. E você, Marcelo? Eu vou cantar a música que a Elis Regina gravou. A Elis Regina, o Taiguara também tem uma gravação bonita dessa música, se chama Um Novo Rumo. E a curiosidade é que todo mundo conhece o Geraldo como compositor de música e, casualmente, nessa música ele é o autor da letra. A música é do Arthur Verocay. Uma música lindíssima e vai ser uma emoção enorme estar na frente dessa orquestra, né? Com cordas, com metais, com madeira, percussão. Eu estou bastante ansioso e feliz para que esse dia chegue. Legal. A homenagem da OSP, então, a Geraldo Flaque acontece no domingo, 11 horas da manhã. As senhas podem ser retiradas lá na Araújo Viana. No sábado, das nove da manhã às cinco da tarde e no domingo, das nove da manhã às onze da manhã. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente encerra com o Geraldo Flaque Quarteto em uma gravação do programa Sonora Tribal aqui da TVE de 2005. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.